Olá, galofitenses! O nome do programa é Pati que te pariu. Cara, saudade do Pati que te pariu, velho. Oi, gente, aqui é o Avistro Muita e ainda mais um vídeo bom, galera. Estou aqui em nossa querida série World na Diária. É o seguinte, galera, esse episódio aqui vai ser um episódio muito ziquinha, badaladinha. Por quê? Porque a gente não é fazer as coisas normais, como participar... Nós vamos fazer um treco diferente, nós vamos explorar. Sim, explorado, galera. E é o seguinte, eu finalmente descobri como uso esse microfone. Eu usava ele assim, eu ficava falando perto assim, aí ficava zoado o microfone. Olha, fazendo assim, fica bonito, fica onde o limbo... Limbo é muito delicioso, né? Limbo. O que é limbo? Não sei, mas vamos logo jogar isso. Beleza, galera, no último episódio a gente explorou aquela querida biblioteca. E eu esqueci de mostrar pra vocês o cantinho dos inscritos no último episódio. Me perdoem. Então é por isso que nesse querido episódio eu vou trazer quatro desenhos pra vocês, galera. Me mandem, me mandem desenhos, galera. Me mandem desenhos que eu vou estar colocando aqui no cantinho... Eita, no cantinho dos inscritos. E é isso aí, vamos lá. Eu coloquei já dois desenhos aqui, né? E eu sempre esqueço, galera. Se você manda um presente e eu falo assim, você vai aparecer... Eu quis dizer que você vai aparecer em algum dos episódios, mas teve gente que mandou antes que você. Então, fiquem tranquilos que todo mundo vai aparecer, beleza? Todo mundo mesmo. Beleza, galera. É o seguinte. Eu... Os dois... Ai, meu Deus do céu. Tô caindo aqui. Os dois desenhos de hoje foram feitos por duas pessoas muito legais. Que primeiro é o Snapchill, que ele sempre tá no canal e tals. Então, muito obrigado, Snapchill, por sempre estar mandando coisas e coisas no Twitter que me deixou muito feliz. Eu não vou colocar cabeça de novo, galera, porque dá muito trabalho colocar cabeça, né? Dá muito trabalhinho. Então, beleza. Vamos lá. Colocar aqui as plaquinhas aqui embaixo. Aqui, depois coloca cabeça. Vamos lá. Primeiro, o nick dele é... Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. O nick dele é... Deixa eu ver aqui. Quebrar a belezura, belezão. Aqui, ó. Vamos fazer. Então, aqui, ó. Snapchill. É aqui? Pera aí. Gente, eu sou muito... Eu sou muito desastrada. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. É Snapchill. E aqui nós temos o quê? Skin maravilhinda. Skin maravilhinda que não coube o A. Beleza. Então, eu vou mostrar pra vocês a querida e belíssima skin em 3, 2, 1 e... Bang! Olha só, galera. Vocês estão vendo aí a nossa... Minha querida skin desenhada pelo Snapchill. Muito obrigado, meu irmão. Você que desenhou. Fiquei muito feliz em receber o seu desenho. Beleza? Então, vamos para o segundo desenho de hoje. O segundo desenho foi feito pelo... Dudu. Sim, foi feito pelo Dudu. Vou colocar aqui Dudu. 8, 3, 8, 9. É isso mesmo, né? E aqui ele fez uma... Montagem... Incrível. Montagem incrível. Isso aí. Beleza. Caraca, baby. Parabéns. Você não deve nem escrever o bagulho. Ok. Montagem incrível. Vocês vão ver em 3, 2, 1 e... Olha só o desenho do Dudu, galera. Olha só. O desenho não. Foi uma montagem. Ficou muito da hora. Estou vendo aqui pelo celular. Ficou muito da hora mesmo. Eu amei, velho. Eu amei. Se preparando para upar vídeo novo. E tem ali na tela do computador o canal, tal. As minhas skins. Eu achei muito maravilhosa essa montagem, velho. Você pode mandar coisas no Photoshop. O que você quiser, galera. O que você quiser se você não souber desenhar. Beleza? Então, beleza, galera. Eu vou deixar outros dois desenhos para outros dias, beleza? Mas se você não apareceu, relaxa que nos próximos episódios você vai aparecer. E se você já me mandou, me manda de novo, por favor. Porque eu comecei a organizar os desenhos e às vezes eu perdi algum desenho. Então, para ninguém ficar triste, manda tudo de novo lá no Twitter ou, sei lá, no Instagram. Me marca na foto do Instagram em qualquer lugar, beleza? Então, beleza. Galera, vamos lá. No último episódio, a gente estava vendo aquela linda biblioteca do Puzzle. Maldito, que a gente caiu numa pegadinha linda, maravilhosa, né? E a gente ficou de fazer a nossa mesa de encantamento, né? Então, vamos lá fazer a nossa mesa de encantamento. Vai ser fácil, porque a única coisa que falta para a gente é livrinhos, né? Um livro, na verdade. Então, é muito fácil. É só a gente quebrar aqui uma das... Quer ver, ó? Aqui. Quebrar isso aqui. Agora que a gente já passou o puzzle, não tem problema. Ok. Já pegamos livros aqui. Vamos quebrar esse treco aqui. Vamos colocar aqui bonitinho assim, ó. Begatinho, bora. Aí, belezinha. Belezinha. E pega a coisa que está lá dentro. Não consigo. Parabéns. Vamos lá. É aqui. Olha a treta que eu estou fazendo para fazer isso aqui, velho. Beleza. Ok. Ok. Ah, eu não... Ai, droga. Travou. Ei. Eu não peguei aquele baú lindo. Tem dois? Caraca, tem muito baú aqui, galera. Tem muito baú. Depois eu vou lá pegar aqueles baús, velho. Eu vou pegar aqueles baús. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa Encantament Table. Deixa eu ver se está tudo certo. Precisamos de três... Quatro Obsidians. Dois diamantes e um livro. A gente tem diamante, com certeza, lá no baú. Então, vai ser bem bom mesmo. E depois eu quero pegar um monte desses trecos para fazer uma sala de encantamento mesmo. Uma casa do encantamento. Para ficar bem legal mesmo. E relaxem, galera. Porque a gente vai hoje, nesse mesmo episódio, explorar aquela ilha ali, ó. Aquela ilha de areia ali, que a gente não foi ainda. E eu preciso, cara. Porque as construções estão precisando de vidro. E só naquela ilha que tem areia para a gente poder derreter e fazer vidro, beleza? Então, vamos lá. Vamos descer aqui nos nossos baúzinhos. Faz muito tempo que eu não venho para esse lado aqui, velho. Faz muito tempo mesmo. Vamos lá. Aqui, Dima. Beleza. Deixa eu deixar isso aqui. Ok. Vamos, então, fazer a nossa mesinha de encantamento. Assim. E, ah... Cadê, 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 cadê o livro aqui? Beleza? Nossa, que linda, cara. Eu acho que é a primeira vez que eu faço meu encantamento table na minha vida do Minecraft, velho. Do Minecraft. Então, beleza. Eu não vou colocar ela em nenhum lugar por enquanto. Ou melhor, eu vou colocar aqui, ó. Para ela ficar um bagulho bonitinho. Mas depois eu vou tirar, beleza? Eu vou tirar ela, porque depois a gente vai fazer um bagulho bem legal com esse encantamento table. Beleza. Então, agora nós já podemos fazer o quê? Já podemos ir... Gente, que barulho foi esse? Ok. Nós podemos ir lá e visitar aquela querida ilha de areia. Eu já fiz um caminho até ela. E eu fiz um caminho até aquela outra ilha ali de jungle. Beleza? Então, eu não sei se eu vou ver a ilha de jungle nesse episódio. Eu estou pensando. Eu quero para um outro episódio, beleza? E a gente vai visitar essa ilha de areia. Eu não sei se tem muita coisa nessa ilha de areia. Eu nem abri ela. Vocês podem ver aqui. Nem abri. Eu também nem lembro de outras séries, de outros youtubers. Eu não lembro. Então, vamos ver aqui, ó. Abrir, beleza? Ok. Ok. Aparentemente, a gente tem cacto. Bastante cacto. E bastante areia, beleza? Temos essas plantinhas aqui, velho. Que não vão servir para absolutamente nada. Que legal. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos pegar esses cactos aqui. Que é cacto que é muito bom. Ok? E depois eu vou pegar tudo isso daqui de areia, velho. Eu vou pegar tudo isso daqui de areia. Caraca, ali... Eu jurava que... Nossa, ali estava muito parecido com areia. De longe, assim, né? Por causa da iluminação e tal. Vamos ver se eu consigo achar... Ah... Ah... Ah, já achei. Não precisei nem falar, velho. Não precisei nem falar. Eu estava querendo achar a esponja, né, galera? Que a esponja é um activement que toda jarra tem uma esponja, né? Então, eu acho que é isso, né, velho? Que temos aqui na nossa querida jarra. Será que tem alguma coisa ali embaixo? Opa, ali tem madeira, velho. Ali tem madeira. Eu vou lá, então. Eu vou lá, então. O que será que tem naquele treco? Bom... Que legal, né? Cai bonito aqui, velho. Beleza. Vamos lá. Eu acho que não tem nada, velho. Eu acho que não tem nada. Mas vamos quebrar, né? Por via das dúvidas. Vamos quebrar aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Ok. Ok. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Acho que... Acho que... Acho que é. Acho que não sei se tem alguma coisa, não, galera. Deixa eu ficar pra fora aqui, porque vai que é o último bloco. Acho que não, mas... É, não tem nada. Não tem absolutamente nada, velho. Que legal. Eu vou sair ele aqui. Troll também. Parabéns. Vamos trolar a Bibi. Eu quero pegar essas areias aqui, galera. Pra poder já ter areia, né, velho? Porque areia é uma coisa que falta bastante para a nossa sobrevivência. Então, ok. Vamos, então, subir aqui com madeira mesmo. Cara, eu sou muito boa, velho. Eu consigo transformar madeira em areia e madeira. Eu sou muito... Sou muito boa, velho. Ok. Vamos ver se a gente já subiu tudo. Opa. Isso daqui eu não lembrava que tinha isso aqui, não. Ok. E beleza. Entramos, entramos, entramos. Beleza. Então, não tem nada nessa ilha, né? Então, acho uma boa ideia a gente ir lá naquela ilha de jungle. Que eu não sei se tem alguma coisa, mas vai ser bem legal. Por quê? Porque a gente vai poder ter uma... Ter a árvore da jungle, né, velho? A gente vai poder ter a árvore na jungle. E vai ser bem bom mesmo. Vamos lá. Vamos já vindo pra cá. A gente já tem muito encantamento, velho. Vai dar pra encantar umas coisas bem legais. E nós temos mobs ali, né? Eles estão desativados. Eles estão com tocha. Mas a qualquer momento a gente pode ir lá tirar a tocha e eles vão nascer de novo. Então, a gente pode ir lá pegar mais encantamento. Vai ser bem bom mesmo. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Vamos ver... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Caraca, não tem nada que parece. Vamos subir na árvore. Vamos subir na árvore pra ver se tem alguma coisa. Acho que não tem nada. Vamos ver aqui... Não. Aqui dá pra subir? Por aqui não, né? Por aqui não, por aqui não. Vamos por aqui, então. Vamos por aqui. Ok. Acho que aqui dá pra passar, velho. Aí, beleza. É, acho que não tem nada nessa ilha não, galera. Mas, beleza. Eu acho que... Acho que é isso essa ilha aqui. É uma ilha bem de boa mesmo. E ela é bem grande, assim, de terra. Ela é profunda, né? Então, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai dar pra gente minerar nela, né? Vai dar pra gente minerar nela. Isso é muito bom porque a gente já tava acabando com nossos carvões e essas coisas. Não tava muito bom, né, velho? Porque imagina iluminar isso daqui tudo, galera. Precisa de muito carvão. Mas tudo bem que eu tive que colocar... Fazer algumas com carvão mineral porque a gente tem muita madeira. Madeira e pedra é uma coisa que a gente não vai faltar. Que não vai faltar, beleza? Então, tranquilo, mano. Tranquileses. Tranquilebski. Tranquilebski. Ok. Vamos voltar pra cá. E eu tô afim de ver o que tem naqueles baús, galera. Vocês estão afim? Não sei. Será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? No próximo episódio, então, a gente vai ver o que tem naqueles baús lá, beleza? Então, eu não trouxe ninguém nesse episódio, mas no próximo episódio nós iremos ver aquilo ali junto com algum participante, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu favorito e se inscreve no canal que é muito importante. Um beijão para vocês. E... Valeu! Tchau!